Arnaldinho, o poeta das vaquejadas 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 O poeta das vaquejadas Arnaldinho, 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 o poeta das vaquejadas E nunca mais, nunca mais vai ser Olha que cinco da manhã, um dia amanhã E na virgem ainda tem um carro correndo Veio o leitor de Bahia, já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Tô procurando o ar pra ligar pra ela Tem bom sabendo que ela não vai me atender Eu tô na rock e já não vai com a mente nela Levanta o cló pra se cantar e ó Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu adicionava Tem um carro correndo Tem um leitor de terra, já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de verbo Tô procurando o ar pra ligar pra ela Tem bom sabendo que ela não vai me atender Eu tô na rock e já não vai com a mente nela Tem bom sabendo que ela não vai me atender Eu chorei Tô procurando que ela não vai me atender 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 Tudo cicatrizado que chegou ao fim Vou pegar o celular e ir pra outro lugar Onde eu possa pegar eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuca bem e faça tudo pra te ter Um dia vai perceber que o amor não é brinquedo Pra matar o medo e a culpada é você Até eu fui me apaixonar Vou tá doendo, mas vai passar Aralde, moeta das paqueteadas Essa é a canção Ai, quando a tempo passa isso, não machuca Que tudo cicatrizado que chegou ao fim Vou pegar o celular e ir pra outro lugar Onde eu possa pegar eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuca bem e faça tudo pra te ter Um dia vai perceber que o amor não é brinquedo Pra matar o medo e a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá fora com o pão de ré Tá doendo, mas vai passar É pra tocar as quarentão e a culpada é você Seu Arnaldina, safando o Zé Filho Vou pegar o meu pai For dontor o Zé Filho É top de mapa, seRA É top de mapa, seRA E pra usar mais um ano, Bei sucesso vai É pra tocar as quarentão e a culpada é você Você vai ver que a saudade de um raqueiro é mais forte Cada saudade que se tem virar uma dose Eu te mandava mensagem querendo rodar Mas eu não quero mais Você não me deu amor Você não cuidou da gente E o que eu senti é por ter acabado Balança, chama, chama, tchou Tô na minha melhor face Na vida de solteiro Só penso em raqueirar Derrubar, vou gachar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora Pra suas amigas falar que ainda namora Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais jeito Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora Pra suas amigas falar que ainda não tem mais jeito É pra tocar as quarentonas maquejadas Isso é o arrabe Tô virado ao mês procurando problema Mas tudo isso foi causado um esquema Os comentários rolando Mas eu não ligo não E por essa mulher eu já entriou Eu já fiquei, já namorei Já casei, descasei E foi nessa façante Canta, Parnaldi! Foi a loura Fiquei minha paixão Quando eu bebei a sua... Fiquei minha paixão Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Foi a loura Fiquei minha paixão Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Foi a loura Fiquei minha paixão Quando eu bebei a sua boca Chama na pegada de forró do Arnaldo Arnaldo Aí é top, é top Balança, balança Minha rapazinha Amorinho de coça Vem com o Arnaldo Se culpar Eu tô rirado Eu tô procurando o problema Mas tá essa equipe aí, é? Os comentários rolam Mas eu não ligo não Abrecha Andressa e o dupla A Eu já fiquei, já namorei Os olhos e dez gravaram tudo Olha os olhos e dez Chama Foi a loura Fiquei minha paixão Quando eu bebei a sua boca Foi a loura Fiquei minha paixão Vem com o dedo Cheguei a sua boca Balança, chama Ei, Mariana Fala, meu turno Alô, Débora Chama, meu doutor Ai Vou na pegada de forró do Arnaldo Joga, compadre Ele é minha galera Joga pra nós Que o pari Godzila na batera, meu irmão Essa é a canção São 87 anos de os ricos E o Arnaldo tá aqui com vocês Solta a voz e canta aí Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra jor demais E que não foi capaz de Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Pois nós dois bem E eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Levanta o copo aí E canta o pão E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E tudo que a gente conquistou E nós lembrarem essa Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Seu coelho nas suas três horas Fala minha rapaz, será bom, obrigado pelo carinho de vocês Todo mundo falou que eu E eu tô lá, ai meu pai velho Fora da lua, cês para E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu interliguei Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Sentido é você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Ainda a sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Analdinho O poeta das varejadas E aí na canção Olha meu prefeito do Pinheiro Ô prefeito de Ferreira Parabéns aos ricos Nós tem sete anos por cidade maravilhosa Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos E não me deixei E não me deixe esquecer Quer entender? É diferente do que demoral Cadê o Michelzinho? Foi? E se eu tô te ligando Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem prestar porque não presta Trocando quem prestar porque não presta O arraldinho no forró de vareliade Joga na pegada de forró com pá De cova desse teu coração E não me deixa te esquecer Eu lembro de outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô te apegando, ai você Só pra bagunçar minha vida E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem prestar porque não presta Trocando quem prestar porque não presta De cova, chama, 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 chama e balança Isso é o arnaldinho aqui onde você Obrigado a presença de vocês, viu? Aí é toque, joga na pegada de forró do arnaldinho É pra bater os quarentão das raqueiradas Seu Arnaldo de Repertão Alô, meu prefeito Pinheiro, minha primeira dama cheira Ligarida é da cultura Balança, e ela vem toda na frente Cuceira da fã, tirando meia hora Na cara da cinza jovem No teste ela nem pode, sabe que é gostosa Balança, o chequeiro, chama Ela vem toda na frente, cuceira da fã Tirando meia hora na cara da cinza jovem No teste ela nem pode, sabe que é gostosa Mas o problema é que essa morena Dá pano no meu sistema O coração puto se cuido Até faz eu esquecer Meu lema desse verso 9 O coração de vagabundo Diz que com a vaquina é só esquema E com ela é doutor e o pior que eu quero Aê, cês tão aqui, bebê? O coração de vagabundo, vundo Chama, chama Vai tocar na Lolo Lodge Chama, chama, chama Abraço, Arnaldinho Mas ela vem toda na frente, cuceira da fã Tirando meia hora Alô, barão No teste ela nem pode, sabe que é gostosa E você é neto Balança A dama, mas ela vem toda na frente, cuceira da fã Tirando meia hora na cara da cinza jovem O teste ela nem pode, sabe que é gostosa E tem hora reinosa Mas o problema é que essa morena Não dá pra o sistema O coração puto se cuido E até faz eu esquecer Meu lema desse verso 9 O coração de vagabundo Diz que com a vaquina é só esquema E com ela E eu trouxe em pé Vitaneira não esquema O coração de vagabundo É pra tocar esse paredão das vagabundo Esse é o Arnaldo aqui hoje Que é o rapaziada boa 87 anos nessa cidade maravilhosa Esse é o Arnaldo É pra tocar esse paredão das vagabundo É pra tocar esse paredão das vagabundo Tipo jovem tava na tabula Passando numa praia De um dia Quero só ter que duvido Lá aqui embaixo dessa má Vou te beijar E te deixar toda a rede Vem toda sabada Galança balanço, balanço, balanço Vem 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 Eu disse, bippi, de tudo você tem E tem que me acompanhar Pô, quem me anona é E tem que me acompanhar Eu tenho que me acompanhar porque minhas ruínas morridas Fala quando eu tô fazendo te chamo na rua É topo, é topo e tamo junto Joga na pegada, me forrando Guarda Aldir, vamos simbora Chama, chama, me chama É pra bater os rabos, me dá não dá errado Eu não vou dar gelo, é pra pé junto com o Padleto Nunes Nunes! Duas doses, bebida rosa, de salto alto Toda milanda e toda sensual Quero ser, você tava na praia Guardando numa praia de Dubai Quero saber se tu esconde embaixo dessa Vou te deixar louco E será que é seu bonde? Te deixar molho Vem, 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 meus ricos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, tem que me acompanhar Porque minha vida é corrida Balança o chequeiro Balança o chequeiro Balança o chequeiro Vai, chama, 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 chama O bora раньше Fala Надinho Chama, 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 chama Balança a bebê Chama, chama, chama No Boragos e Zila na vavera Eu quero ver você voltar no meu jubilá Eu quero ver você fazer um arre Alá, aló, 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 aló Eu quero ver você voltar no meu jubilá Eu quero amar você por aqui Alá, aló, 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 aló e sem balança E você vai mudar no meu jubilá Vai ser a Tajon E se você gosta Aniversário antiailton E manda a sua mãe Dora Lissa E vai mostrar a mão Balançar a mão, sabe o batom com o pai Eu quero ver você mudar no banjo Eu quero ver você fazer um balão Galopa, galopa O pesado Eu quero ver você mudar no banjo Eu quero ver você fazer um balão Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima Balança a chama Eu quero ver você mudar no banjo Eu quero ver você fazer um balão Galopa, galopa Galopa por cima Eu quero ver você mudar no banjo Eu quero ver você fazer um balão Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa Você vai sentar no meu chumete Vai, rapaz, já é roqueiro Bora, Geraldo, bota, pega a culpa, Geraldo e me rana Vai, 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 olha assim E vai sentar no meu chumete Vai, mostra, balaça, 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 balaça A sua, interroqueiro Eu quero ver você Você vai, senhor, ela é galopa, galopa Alô, pra galopa Alô, minhas amigas da farra Alô, velho, socorro, Daniela, América Amigas da farra Abraça, meu amigo, a você, viu? Obrigado, meu carinho, chama É pra tocar nos paredão da raqueira Arnaldo É na pegada de vaqueiro A sua de ver minha rapaziada é nossa Aquela Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vocês querem putaria, querem putaria pra nós Não joga, meu compadre, daquele jeito, vai Balança Pra bater os paredão da sorte Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem de mim outra vez Cê tá puxa, é bom Só maquiagem de biquíni na maior pressão Eu tava bebendo, revendo esse teu cacota Outra vez, tá gostoso, então joga Vem de mim outra vez, cê tá puxa, é bom Só maquiagem de biquíni na maior pressão Eu tava louco E toma, 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 toma E toma, e toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma Agora eu quero ver elas vencer até embaixo, vai E ele é esse toma, 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 toma Ai, 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 me chama, me chama E toma, e toma Tô na pegada de forró do arado e vamo simbora É pra tocar os paredão Alô, que ele demora um, sem promoções 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 Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem de mim outra vez, cê tá puxa, é bom Vem de mim outra vez, cê tá puxa, é bom Só maquiagem de biquíni na maior pressão É Brasil e vitória, hein Ah, tá ok, tá gostoso, então joga tudão Bora, meu cê Só maquiagem de biquíni na maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Ai, me chama, me chama, toma, toma, toma E toma, e toma E toma, e toma Fala, xuxê, querem, vamo simbora, meu cê, dupeiro Vai Toma, 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 e toma Agu, te, r E toma, e toma Vem com Arnaldim Se você me dança, se balança, eu não sei que desse É pra tocar no paredão das águas raras Chama, 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 chama Para mais uma pra nós, compadre Chama, chama, chama A gente tá novo, uma pura maldade Vai dela nessa e mãe dela dessa Que a filha é bandida, que vai sacando Vai sair com as águas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O novinha quer sentar O rei que roubou, balançou E safada toda delicinha Ela só quer me usar E novinha quer sentar Geraldo, meu compadre Só lavada toda delicinha Bora tomar, bora tomar, bora tomar Chama, chama, chama Embedida no vale na pura maldade Que pai dela não A mãe dela não A mãe dela não E que a filha é bandida O rei que roubou, balançou Sai com as águas raras 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 Safada toda Vai balançar, roqueiro, vem Alô, parceiro, cara da besta Alô, cara da besta Alô, cara da besta Na pegada de forró do Arnaldi 084, meu parceiro Chama, chama Essa aqui é assim, ó Essa aqui é bem apaixonadinha Você já foi dia 0 Já revirou Minhas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada, só você Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Chama Faz um detalhe Nasca por meu olho Eu se vejo a corda Canta, Fala, Fala Atenção hoje Que só eu disse Manda um e aí pra eu ver Aí eu vejo o grau de intimidade Se o nada ver Nem fez o nada ver Manda um e aí pra eu ver O que ele vai responder Mas você tá E pra o vaso você vai Não se vai me perder Aí eu vou fazer o quê? Ele é cançando, parceiro, vem Não se vai me perder Boa, não sei a voz E a gente não vai se botar Já revirou Não me importa, não me dá Não curti Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito É o erro Mas o detalhe Nasca por meu olho Eu se vejo a corda Canta, meu chicos Fala com ele E aí da canção sofrida Manda um e aí pra eu ver Manda um e aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver Vem do nada ver E manda um e aí pra eu ver O que ele vai responder O que ele vai responder Não aceitar Aí eu vou falar o quê? Uma canção décima dose Tem parinha não, viu? Vai navegar, tá limpo, rodo Maradinho, põe Quem é o louco entre nós? Vai navegar na limpo, rodo A bola sempre, rapaziada Esse é o Arnaldinho Arnaldinho Tô votando contra essa vontade de pegar Eu esmelhei, te amo e desisti Te mandei embora Pensando que ia voltar Pra mexer assim que o patrão Você colocou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Tô vendo sem você Agora eu tô chorando Canta quem é o louco, copinha Quem é o louco? Quem é o louco? É onde eu vi o palher Eu fiz adeus Querendo ficar Você que se foi Dando mais volta Agora eu não sei Quem é o louco entre nós, copa Amor de rapariga Quem é o louco? Amor de rapariga Quem é o louco? Amor de rapariga Não tem confusão É Coração, ela não é o louco Não é impressão da cor E não é abusão Amor de rapariga É bom demais Na tua vida, na vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga É bom demais É a partir da minha vida Vamos ver Jogaram uma bomba O louco patrão Ela vai dar sem medo Ela jogaram uma bomba O quê? O louco patrão Ela vai dar sem medo A voida do cacudo E puta rua Meu patrão Eu tava pra rir da minha vida E no meio da rua Tava os cabos Meu pai no meio Ótica, boneça Vem, se embora Canta os cabelos E num pedaço Balança Ela sai E o dano E o dano E o dano E o dano E a rapariga Deixa Balança Eu disse Pode jogar Bamba lá No cá E o dano E o dano É assim, assim Eu sei que você já tomou muita cachaça hoje Mas, vale a pena tomar outra dose Não pode dizer assim, ó Nem uma carta pra lembrar Será que já me exerceu? Eu merecerei, eu preciso só saber Vem, meu Zé Tantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Eita, galera, amarela, santo morangios Me deixou Um abraço, Arnaldo e Neto pra vocês, hein Para agora, obrigado pelo carinho Vale agora, que eu peço aqui Levanta o copo pra cima e canta essa canção comigo aí, ó Diz Meu Diga pra mim Diga pra mim igual a raça Dessa triste solidão Aí nós vem com o Paz Barão Chama A minha grande amor Diga pra mim igual a raça Diga pra mim igual a raça Dessa cruz Dessa cruz Dessa cruz Onde a lua nos esfria Alô, cara da besta de bola, meu compadre Meu prefeito, que era do meio de um povo Ô, prefeito de Ferreira Alô, minha primeira dama, cheira Abraço a vocês, hein, casal maravilhoso Sou cabocudo Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Alô, minha que técnica Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Que é pra gente se banhar Pega a fecha e nada junto E a terra é ralheada Ficou bonito, ficou bonito Quando for de noite, não é assim Só fala, falta um gordinho Solta a voz e canta, Farnaldinho Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza Tudo pra eu e você Analtinho O poeta das faquejadas Levanta o copo e canta, Farnaldinho Coloque Seu roxo é perfeito Seu roxo é perfeito Seu roxo Tá onde eu gosto Tem pique Os cabelos Vocês botam maquiagem pra quê? Você botam maquiagem pra quê? Quando chega no final De um forró desse, ó A maquiagem vai embora O que vale a beleza natural O que você usa Agora lá é fã do copo e canta, Farnaldinho Meu rogigo Eu tenho medo O que você usa A outra pessoa não me apaga Assim, ó Mulher ingrata e fingida Quem tá cansado? Todo o mal da minha vida Só rendo o seu proceder Não sei que isso, meus calços Com sorrisos e berros falsos Quem tá cansado? Meu sofrimento é sem pausa Vou morrer Chega pra nós que o Paribé E se é sucesso, tô com o Zoraldinho Chega pra forró pra nós Eu tô com a luva ponta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Eu tô com a luva ponta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Chama! Chama! Ano de um poeta das vaquejadas Surgiu mais um esporte ganhando o Brasil inteiro X1 de vaquejada A dupla disputando e é a moda do raqueiro X1 de vaquejada Chegou mais um esporte ganhando o Brasil Nordeste A do X1 de vaquejada A dupla disputando e é a moda do raqueiro A dupla disputando e é a moda do raqueiro X1 de vaquejada A audiência tá topada Um milhão na aposta Respeita a minha vaquejada E dentro da pista Quem vence sempre é o melhor Prepara depois da corrida Nós faz o forró Eu tô com a luva ponta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Eu tô com a luva ponta Com a sentida Para não vai querer gizinho e forró Vaquejada Eu tô com a luva ponta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Eu tô com a luva ponta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Vai lá com o fona Na safona do Zé Filho no forró Safona, boca, papai Obrigado, compara Surgiu mais um esporte ganhando o Brasil inteiro X1 de vaquejada A dupla disputando e é a moda do raquete X1 de vaquejada Surgiu mais um esporte ganhando o Brasil Nordeste A dupla disputando e é a moda do raquete X1 de vaquejada A audiência tá topada Um milhão na conta Respeita a minha vaquejada Alô, canta é moral, mexe assim, né? Fona Dentro da pista Quem vence, canta é moral Oi, você, promoções É para depois da corrida Nós caiu Eu tô com a luva pronta Com a safona preparada Tu vai querer gizinho e forró Eu tô com a luva pronta Com a safona reparada Tu vai querer gizinho e forró Alô, canta é moral, mexe assim, né? Adresse Eu tô com a luva pronta Com a safona reparada Tu vai querer x1 de forró Alô, canta é moral Alô, canta é moral, meu parceiro Bora, meu braga Vamos organizar o rastreador É navegada, brinco, rola o arrabe Vamos embora, é mais uma deus, ricos Vamos embora Alô, canta é o prefeito de Pinheiro Minha primeira dama No meio da galera e curtindo até o final Ô, prefeito de Pinheiro Tamo junto, fala Olha quem disse que vai querer E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vim sim Quem disse Vai, balança, balança Chama, chama Mas a Elia me entreguei E quando Quem ficou pra curtir o Arnaldi Joga a mão pra cima e diz Vaqueira testada Tu merece Aquela cabeça Conhece o chapéu Mano, eu sou vaqueira Aí é meu parceiro Balança na vida Ela balizou Mano, eu sou vaqueira testada Diferece Ela Ô, vaqueira testada Ô, diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Tchou Tchou É pra tocar os paredão da saquejada Cernaldinho Olha quem disse que vaqueira Não, não, não Mas a Elia me entreguei E quando Me arrastou pra cama Deu aquela Essa é boa demais Eu tento Quem disse que vaqueira Chama, chama, chama Chama, chama Sucesso, meu voto E meu rei vaqueira Meu parceiro, meu irmão Chama Vaqueira testada Tipo diferença Ela Capricha na sentada Ela Capricha na sentada Caparão Vaqueira testada Tipo diferença Ela Capricha na sentada É pra tocar os paredão Vaqueira testada Tipo diferença Capricha na sentada Capricha na sentada Amor Atenção É show, compadre, vem Vamos puxar a safona do Zé Filho Vamos tocar forró daquele jeito, compadre Zé, obrigado mais uma vez, meu irmão Toca forró pra nós, compadre Você entrou na minha vida Como a estrela da manhã Como uma joia, minha flor de flamboiá Foi como chuva pra saireira Do Ijajá Chegou a baga na poeira E de repente foi verão Foi como chuva pra saireira Do inverno da luzão Chegou a baga na poeira E de repente foi verão E pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem o encanto de sereia E o brilho do olhar É como um tom de lua arada Como estrela lá no céu Como cantada passarada Meu gostoso pão A Neto Nunes É como um tom de lua arada A canção dessa a gente esquece até os problemas Como cantada passarada Amanhã tem Paraíba A Neto Nunes Me prepara com barra Ana Peralta O poeta das faquejadas Agora é minha vez De prova não ganhou E de boiado foi Como você quer Agora é minha vez Eu fazer o meu jeito Vou responder com isso De como eu quiser Eu quero nessa vez Chegou a você E o que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagar do abraço A vira sempre O que você quer Para regularmente E o rádio de dado Me tem um avião Vem a rodar Por fim Me proveram meu nome A vaqueira mãe Que tá presente Vai sempre ficar com nós Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você Chorar Agora eu quero ver você Vendir pra mim Agora eu quero ver você Se humilhar Agora eu quero ver você Chorar Agora eu quero ver você Chorar Agora eu quero ver você Vendir pra mim Agora eu quero ver você Se humilhar É pra tocar os valedões da rockiana Bota a porra pra lá Bora rockê Seu Arnaldinho Maestro Linho Arnaldinho Fala, velhinho, Bob Chove Vai joguinho Chava E eu não sei se a fone do lado da Zé Leão E o conjunto Chico, Triga, Mano Fama no setão no lugar onde passava A vida com forró tá voltando, papai Fo-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó Fo-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó Fo-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó Poeira lá rodando e os caba-bebubbidando Pense no forró de novo Fo-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó- A poeira vai rodando, os cabos apertando A soa é que abonente A poeira vai rodando, os cabos apertando Pense no borró bom rocker A reme de calzinha do iPhone, tá lançando o parceiro O Zé Forró, pegada de rocker, o Jala Meu prefeito Pinheiro A gente vai agradecer em verdade, meu prefeito Pinheiro Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar aqui Tão sem nada vendo um presente De conversar de um assunto Ela já é o Zatóia Esse é um dia, um pedido Mas se ela diz Tá amanhecendo um dia, eu quero ouvir a voz de vocês Faça ela feliz Canta por nós Cuida Promete pra mim Que você jurou pra ela, você vai cumprir Me cuida Tá amanhecendo um dia, eu quero ouvir a voz de vocês Foi muito triste Suíca vai ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Esse é o Arnaldo de Reibos Hoje eu me machuquei Da vez ainda sinto dor A ferida Eu fui, mexei e piorou Coração Pois sabia que existia amor A bendice, quando falava-se a venda e voou E foi Foi amor, eu sei que foi Quando a vida Tudo é bom, não sei mesmo, parceiro Mas nós tamo junto Eu pedi tudo pra você ficar Já era tarde E agora Se foi porque eu quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Eu venho com o Arnaldo e o meu Chico no forró Comigo o forró é pesado, compadre E essa aqui, ó E essa aqui, ó Pra que falar Se você não O arnaldo e o meu Chico no forró é pesado, não é O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Agora a gente tava nas estrelas As horas de gaspir, passamos juntos A gente só queria maia lá E o que eu quero ir lá A nossa história não termina agora Que amei seu dia Curtindo o Arnaldo Canta esse refrão aí E quando Quando o vento Abra a janela E veja Eu sou o sol E eu sou Eu sou o teu E o meu amor E aí E aí E aí E aí Ano forró E raqueada Com a vinha O golezinho Na na badanha Analt Ano patroa Débora Palácio é meu doutor Chama Chama Quem tá tomando uma de manhã Canta com nós Eu tô bebendo Mas essa garida do graça Não quero ter ganho Quero uma bebida Pra esse equipe de bombeiros Meu trabalho maravilhoso Tipo da segurança Eu tô bebendo Não tô pagando A polícia militar Você deixa bem gelada Pois achei que eu vou Quero uma moça Pra ele Pra nós se atracar Pra eu não Fica só Mas hoje Que eu tô morrendo O teu 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 Amor Do A O teu B O teu É doido a todo tempo Enquanto rap a mim é pouco pra dançar com meu físico quando passar E todo tempo quando rap a mim é pouco pra dançar com o Andrézinho Na sala é doido a todo tempo Enquanto rap vai dançar Na sala me revoltou nesse Alô meu cadabete Quanto fôlei vai tacando remédio Enquanto rap, meu zé, o cara é tudo, meu zé E ninguém nota que eu tô conversando Zé Neta, papai, barico, jantando ropa Todo tempo quando rap a mim é pouco pra dançar com meu Todo tempo é quando rap a mim é pouco pra dançar com meu Cara, meu prefeito, ei! É doido a todo tempo é quando rap a mim é pouco pra dançar com meu Todo tempo é quando rap a mim é pouco pra dançar com meu Nos braços e uma morena, quase morreram Vai dar me lembra no cenário meu O senhor vem a um acentuador Mentira e amassada, vinda junto e um batom Copo de cerveja e uma riola na parede Eu tô correndo e uma reina, eu tô correndo na parede Correndo da cama, o rádio abre e o rolê O cheiro de amor e a galera vai cantar No meu sapato pisa no doba No meu sapato pisa no doba A meu fio lima da canadela olo, o ralo, o ralo, o ralo, o ralo O que eu tenho ação? A minha morena me beijando feita É nesse aluno lá no meu lento Eu tô fotografinha a mesa balança, 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 hein? Ah, eu tô achando Zapatão pisado, sapato tela, dança assim, boneca Alato, meu velho, arroz de caçador Alô, Jona Rocha Alô, Jona Seu salão vai deixar você elegante, tenor Abraço, Arnaldinho, pra você, viu? Aí, é topo, é topo Não pega na sua fona, Adão, de favor, simbora Eita, forrozão de Guatejara, Guaraldinho Misael de Santa Cruz, compara Eita, caçada Essa aqui é pra tocar no seu coração Cadê com a mãozinha? Mas, filha Limpe suas lágrimas, amor Eu cheguei pra mudar a sua história Sobe no cavalo, por favor E vamos dar uma volta Você sofreu demais Traumatizou, eu sei Esse moleque Fala pra ele que eu sou seu moleque Fala pra ele que achou o quê? Seu moleque Você sofreu demais Traumatizou, eu sei Esse moleque Esse moleque Não te merece Você é linda E mais ainda E mais ainda Merece um amor Oh, meu amor Oh, meu amor Fala pra ele que eu sou Seu moleque Fala pra ele que eu sou seu moleque Fala pra ele que encontrou Fala pra ele que eu sou seu moleque Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos filaram Tudo, compadre E me deu pra esquecer Fica pra com Deus, compadre Nós estamos juntos Cara, meu amor Que eu sou seu moleque Algo assim Amo выker rampando Venti pra esquecer Os braços e algar Mas o meu rabo De�e Seu nome vai ficar na minha agenda Tire E amanheceu O dia Coralden Como é que eu posso ser? Eu tanto amei Já indo em elogio ao cd, desculpa Minha herança Nasceu em que erro A minha vida assim Se o amor de morreu dentro dela Eu tô com a luva pronta Com a safona preparada Tu vai querer x1 de forró Eu tô com a luva pronta Com a safona Tu vai querer x1 de forró Falácio Chequerê com o Pabineto Surgiu mais um esporte Ganhando o Brasil inteiro X1 de vaquejada A dupla disputando é a moda do raqueiro X1 de vaquejada Surgiu mais um esporte Balança a galega Chama X1 de vaquejada A dupla disputando é a moda do raqueiro X1 de vaquejada A audiência tá topada Estourou pai Humilha uma conta Respeita a minha vaqueja E dentro da pista Quem vence Balança a do raqueiro A dupla disputando é a moda do raqueiro Prepara depois Tu vai querer x1 de forró Vatejada Tchau, tchau Abraça Arnaldo e o meu agir Arnaldo É meu forró de Vatejada Obrigado meu prefeito Obrigado minha rapaziada Vocês que estão aí comigo Tchau Arnaldo Valeu meu agir Valeu tchau, tchau Valeu vai tomar voa Tchau, 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 tchau Onde em gosto, onde em gosto Tu vai querer x-u de forró, vaquejada Tchau, 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 tchau Tô com a luva pronta, com a sanfona preparada Tu vai querer x-u de forró, vaquejada Tchau, tchau